Evolução da personagem Ao longo da série, o personagem de Raven evolui de uma adolescente confusa para uma jovem mais madura e responsável, refletindo o crescimento natural de qualquer adolescente. Simbolismo As visões de Raven muitas vezes tinham simbolismo relacionado a temas como destino e livre-arbítrio, o que ajudava a aprofundar a trama. Reconhecimento em prêmios A série recebeu várias indicações e prêmios por sua contribuição à televisão infantil e juvenil. Participações internacionais A série foi traduzida e exibida em muitos países, adaptando algumas piadas e referências culturais, para se adequar a diferentes audiências. Influência no mercado de trabalho Muitos membros da equipe e elenco de As Visões da Raven continuaram a trabalhar em projetos de sucesso, evidenciando a influência da série na indústria do entretenimento. Desafios criativos A produção frequentemente enfrentou desafios criativos ao tentar equilibrar humor com mensagens sérias, especialmente ao abordar temas como bullying e autoestima.